Bom pessoal, conforme eu prometi pra vocês, chegou a vez dos perfumes nacionais que vocês podem utilizar como base pra começar uma coleção. Peguei aqui Boticário, Natura e Eudora principalmente, que são as marcas que eu mais gosto da perfumaria nacional, assim, das mais tradicionais, pra pegar 5 opções de perfumes pra você ter a opção pro dia a dia, um perfume pra encontros, perfumes baladeiros mais chamativos pra ocasiões especiais. Quer saber que perfumes são esses que são bacanas, fáceis pra você começar uma coleção? Então fica comigo, depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, essa é a sua primeira vez aqui, como sempre, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente só fala de perfumaria, pessoal, focado em preço, tá? Fala de perfume barato, bom custo-benefício, mas tem que ter qualidade, tem que ter desempenho e tem que ter principalmente uma boa fragrância. Se você gosta de dar cheiroso e quer economizar dinheiro, achou o canal perfeito pra você e já vai lá embaixo e já se inscreve. E se você gosta de conteúdo realmente isento na internet, sem ninguém devendo nada pra ninguém, com o rabo preso, você pode me ajudar a continuar fazendo esse tipo de conteúdo sendo membro do canal. O jeito que eu faço meu conteúdo, sem ter nenhuma marra, podendo falar o que eu quiser, infelizmente, no mundo da publicidade, me invalida pra algumas parcerias. Então, o canal tem poucos parceiros que são, de verdade, o que sustentam um canal como o meu, funcionando, né? Então, se você quiser ajudar, que eu continue produzindo conteúdo da forma que eu sempre fiz, cogite ser membro. É bem baratinho, mas pra mim é muito importante e me ajuda muito a continuar aqui com vocês, beleza? Mas vamos lá. Sem enrolaçada, vou pegar cinco opções que eu peguei aqui, bem diferentes entre si, perfumes complementares, que vão te ajudar muito a começar uma coleção de perfumes. Aqui, todos eles, perfumes nacionais que estão disponíveis nos catálogos das marcas hoje, beleza? Vamos lá. Vamos começar com um perfume pro dia a dia, que seja fácil, leve, combina com o clima do Brasil, refrescante, perfume mais aromático, que ainda tem qualidade e tem bom desempenho, além de um preço bacana. Tô falando esse daqui, ó. Kayak Extremo, na versão reformulada, com o novo frasco, que, de verdade, me surpreendeu muito. Ele ficou muito melhor do que a versão antiga, que eu já gostava bastante. Até tenho aqui. Deixa eu pegar. Tá aqui, ó. Pra quem não conhece, o frasco antigo, ele era assim, ó. Ele era prateadinho, com aquele cantil, né, tradicional ali do Kayak. Sempre foi um perfume bem gostoso, pessoal. Porém, agora, essa versão reformulada tá com muito mais desempenho, tá? Na minha pele, ele tá fixando perto de oito horas. O que pra um Kayak, que é um perfume que volta e meta em promoção abaixo de R$100, é um resultado realmente excelente. Você encontra perfumes da Natura com preços muito mais baixos no Espaço Natura do Leandro, que é o nosso parceiro aqui do canal. E por que isso, pessoal? Não é porque eu sou muito legal ou porque ele é muito simpático. É porque ele é consultor nível diamante da Natura. Então, ele tem acesso a promoções que um consultor do nível dele consegue. E ele usa aqui o meu canal pra chegar até vocês, pra divulgar essas promoções. Aqui na descrição do vídeo, você vai ter o primeiro link, é o Espaço Natura do Leandro, consultor oficial da Natura. E os dois cupons de desconto que estão ativos nesse momento. Moisés Júlio e Moisés Júlio 2, tá? Esse perfume aqui já é um perfume bem barato e com o cupom do canal, ele vai cair pelo menos mais 15% de preço. Fixa bem, tem base mais amadeirada, tem aquela saída aromática e leve tradicional da linha Kayak. Mas um perfume que vai trazer um bom nível de elegância, barato, vai fixar bem, vai projetar bem. Com essa pegada pro dia a dia, especialmente pra regiões mais quentes. Ótimo ponto de partida pra começar uma coleção pra um perfume pro dia a dia, baratinho, pra você bater aí nas suas rotinas. Vamos lá. Uma outra opção também muito bacana pra você usar no seu dia a dia, que eu gosto muito. E pra quem tem poucos perfumes, especialmente ele é muito bacana, que é esse aqui. O Quasar tradicional do Boticário, tá? A linha Quasar tem vários perfumes muito bons, mas como a gente tá falando aqui de perfumes pra você começar uma coleção, começa por esse aqui, porque esse não tem erro, tá? É um perfume super fácil de usar, tem uma versão autoaromática, fouger, que mistura aqui acordes levemente esverdeados com uma saída mais aquática e algumas madeiras que dão alguma sustentação pra esse perfume. Tem mais classe, tem mais elegância, combina muito bem com o dia a dia e com o trabalho. Tem um desempenho bom, fixa ali umas sete horas na pele, projeta por uma hora, mais ou menos. Moderado, sem ser invasivo, mas é um desempenho bom. Um perfume que complementa bem e você também consegue usar ele em dias de forte calor. No trabalho, especialmente, acho que ele combina super bem. Não tenho nenhuma parceria com consultor de Boticário, mas é um perfume que vale a pena, mesmo no preço cheio. Vamos lá, espera alguma promoçãozinha no aplicativo Boticário e compra o seu. No preço cheio, acho que ele é um pouquinho caro demais. Mas é um bom perfume, com boa qualidade, com notas criativas. Ele tem um pezinho de semelhança com alguns perfumes importados famosos, como o Green Irish Tweed da Creed, como o Davidoff Water. É nessa família, sabe? De perfumes com algumas madeiras mais aquosas, mais úmidas e uma saída mais fougera, mais aberta. Bem interessante, um pouquinho mais elegante, um pouquinho mais formal pro dia a dia e pro trabalho. Também uma boa dica de um perfume versátil pra começar a sua coleção. Mas vamos lá. Nem só de dia a dia a gente vive, né? Às vezes tem aquele encontro romântico, tem aquela saída à noite com a namorada, ou um encontro com alguém que você tá conhecendo, você quer um perfume um pouco mais chamativo, que tenha mais presença. Eu tenho uma dica bem legal pra você, que é esse aqui da Natura, ó. O Homem Dom. Por quê? É um perfume que vai trazer pra você um acorde achocolatado, amargo, bem amadeirado, bem masculino, extremamente masculino. É um perfume mais forte, né? Mais chamativo. Fixa muito bem, projeta super bem. Passa de nove horas na pele fácil, fácil. Tem performance, tem qualidade e tem uma fragrância mais envolvente. Não é doce, é amadeirado o tempo todo, mas tem um toquezinho ali de chocolate amargo, algo como o The Wonder do The Cabana, só que sem a parte doce, tá? É um perfume que tem alguma sensualidade, tem mais desempenho, tem mais fixação, tem mais projeção. E esse acorde amadeirado, bem viril e bem masculino, aqui pra uma saída à noite, eu acho que combina super bem. Também é um perfume barato, você também encontra no Espaço Natura do Leandro, com os cupons do canal, ele fica mais barato ainda. E ele soma, além disso, uma boa opção até pra balada. Ele tem um punch legal, tem um pouco mais de desempenho, e uma balada não muito grande, você vai conseguir utilizar ele e chamar a atenção de uma forma bem positiva, tá? Mas claro, você vai querer também pra balada um perfume mais forte, né? Algo mais chamativo, mais bombástico mesmo. Eu tenho uma opção bacana pra você, que também tá evitando perfumes doces, que é algo um pouco mais chamativo, com essa parte mais festa, mais noite, que tenha mais potência. E aí eu tenho esse aqui, ó. O Natura Homem Corágio, tá? E esse aqui tá numa promoção muito bacana no Espaço Natura do Leandro, tá saindo por pouco mais de R$100, acho que R$169,00, se eu não me engano, é um preço super baixo pra ele. E é um perfume, pessoal, que é na vibe ali do One Million de Paco Rabanne tradicional, só que sem ser doce, tá? Sem ser tão doce. Então é um perfume que tem uma pegada, um DNA todo ele festivo, baladeiro, noturno, mas não é tão doce. Eu acho um perfume bem equilibrado e com um desempenho excelente. Projeta muito bem por mais de duas horas e meia, e fixa muito bem por mais de nove, dez horas, tranquilo. É um perfume noturno, mais baladeiro, mais numa pegada descontraída, descolada, não é um perfume que tenha tanta sensualidade, é mais um perfume de festa mesmo. Bem chamativo pra quem quer algo mais potente, quer qualidade e principalmente um desempenho que vai chamar mais atenção, tá? Ele tem bastante desempenho e vai te ajudar bastante numa festa, numa balada, numa ocasião especial, onde você quer algo mais marcante, aí o Corágio combina super bem, vai te entregar tudo isso, e nesse precinho que ele tá agora esse mês, tá valendo demais a pena usar os cupons do canal e pagar bem barato por ele. Agora você quer também algo baladeiro, chamativo à noite, mas você gosta de perfumes doces. Eu tenho uma dica bacana pra vocês que gosta de um docinho, mas que é algo mais sensual. Esse aqui, ó. Pra começar uma coleção, esse aqui é bem bacana. Clube Six, exclusivo da Eudora. É um perfume barato, com desempenho excelente, passa de duas horas de projeção intensa, ele passa de oito horas de fixação tranquilo, é uma mistura entre licor, uísque e madeiras, que traz um toque sensual, com alguma elegância, até alguma sofisticação, mas principalmente uma sensualidade mais envolvente e bem chamativo. É um perfume que se desprende de você, projeta bastante, marca território, até deixa um rastro perfumado, porque ele tem acordos um pouco mais densos. Porém, ele é menos fechado que o seu irmão, Clube Six Voyage, que é um perfume também excelente, mas lá muito mais amadeirado e mais fechado. Aqui é um perfume um pouco mais fácil de usar, por isso eu coloquei ele nessa lista, porque apesar de ser um perfume baladeiro, noturno, com essa parte mais festiva, mais sensual, ele é um pouco mais versátil e um pouco mais elegante. Não é um perfume pra usar no trabalho e no dia a dia, mas é uma boa opção pra usar à noite, uma coisão especial, dá pra usar num encontro também. É um perfume que você vai usar em mais de uma situação, tem desempenho muito bom e um preço muito bom também. Não tenho nenhuma parceria com revendedores de Eudora, mas é um perfume que já tem um preço bacana, não vai furar o seu bolso. Tem qualidade, tem desempenho e tem uma fragrância muito legal. Mistura ali, né? Sensualidade do licor, do uísque, com uma base amadeirada, levemente ambarada e um pouco mais adocicada. Esse aqui é um perfume pra noite com temperatura de amena pra baixo. No calor, não dá pra usar, mas com temperatura amena pra baixo, combina super bem, vai chamar atenção, vai conseguir vários elogios e o público feminino especialmente gosta muito dessa fragrância. Uma dica bacana pra somar em um perfume noturno na sua coleção. Vídeo bem rapidinho, direto ao assunto, com cinco dicas de perfumes baratos, nacionais, pra começar uma coleção. Gostou? Então volto de novo aqui amanhã, às 11h30 da manhã, vai ter mais um vídeo falando de perfumaria. Obrigado, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho